Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Deus é bondade e é compaixão. Dentre as coisas bonitas que a vida nos oferece, uma delas é poder contar com a ajuda e companhia das pessoas que nos amam e com quem podemos partilhar nossas preocupações, dores, sofrimentos, alegrias, esperança e assim por diante. Construir a solidariedade é uma das formas mais extraordinárias que se pode cultivar nas relações interpessoais. Pois a palavra de Deus na liturgia desse 11º domingo do tempo comum mostra exatamente esta realidade. Porém, é Deus mesmo quem caminha e dá segurança ao povo ao longo da história. Na construção de relações solidárias, Deus se faz sentir através de pessoas que ouvem e interpretam as suas disposições para caminhar dando segurança para todos. Isso fica claro nas pessoas de Moisés, de Paulo e da comunidade dos discípulos enviados por Jesus. No Evangelho, Mateus apresenta Jesus com um olhar compassivo e preocupado com a condição dos seus conterrâneos. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No seu caminho, anunciem O reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. As palavras de Jesus aos discípulos têm tudo a ver com as insistentes recomendações que nos faz o Papa Francisco no que se refere à prática pastoral da igreja e dos ministros na atualidade. Compaixão e misericórdia. E se a compaixão é a linguagem de Deus, muitas vezes, diz o Papa, A indiferença é a linguagem humana. Quantas vezes olhamos para o outro lado e assim fechamos a porta para a compaixão. A compaixão nos convida ao compromisso, ao anúncio do reino. Nossa missão como cristãos consiste em continuar a missão de Jesus, doando gratuitamente aquilo que recebemos na mesma condição. De graça receberam, de graça vocês devem dar. Peçamos então o dom de compreender a dimensão da compaixão e da preocupação de Deus com a humanidade, sendo capazes de transformar a nossa vida em serviço de cuidado e preocupação com vida digna para todos, com o acolhimento, com a alegria do Evangelho. A missão dos seguidores de Jesus em todos os tempos consiste em lutar contra tudo o que compromete a qualidade de vida, a felicidade das pessoas. Afinal de contas, rezamos no Salmo. Nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Que este mesmo Senhor nos abençoe e nos guarde em seus caminhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.